Mais um teste de equipamento de som automotivo, rádio AM-FM, leitor de cartão, leitor USB e adaptado ao receptor Bluetooth na sua entrada auxiliar. Eu te amo, mas vou te esquecer um dia. Eu te amo, mas eu te amo. Esses dias um amigo nosso, até em comum, alguns aqui conhecem. Eu te amo. 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 O que é isso? 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 O que é isso?